A procura por dólar e euro vem crescendo bastante ao longo dos últimos meses. Há algumas décadas atrás, só era possível você comprar dólar em casos de câmbio presencial, tinha toda uma burocracia chata, não era todo mundo que conseguia, não era um negócio que todo mundo entendia. E hoje, graças à tecnologia, o avanço que a gente teve, está muito mais fácil. Vários bancos têm essa oportunidade, várias empresas. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu compilei aqui algumas formas de você fazer câmbio, de você ter uma conta banking, cartão internacional para você poder utilizar em compras internacionais, como você pode fazer para comprar dólar entre esses bancos e comparar as taxas em geral. Qual que é melhor, qual que dá para você utilizar, qual faz mais sentido para você. Logicamente, a ideia aqui é só trazer as informações e você escolhe o que você acha mais adequado. E antes de a gente entrar nos assuntos aqui, é legal sempre lembrar vocês que a gente tem uma newsletter gratuita que a gente manda todas as segundas-feiras para os e-mails que estão inscritos na lista. E aí, são e-mails ali que a gente relaciona com bolsa americana, investimento internacional, tem alguma ação ali para você estudar, toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Super legal, gratuito. É só você entrar no link aqui embaixo, se inscrever, colocar teu e-mail e você vai passar a receber. Hoje, para você comprar dólar, não tem como você fugir de duas grandes taxas. A primeira delas é a taxa de câmbio, que é uma taxa incidida sobre o valor do dólar no momento. Então, quando você ouve falar, o dólar está custando 5,20, 5,10 no Jornal Nacional ou qualquer outro lugar, na verdade, esse é o dólar comercial que a gente fala, sem as taxas. Por isso que quando você vai em uma casa de câmbio, trocar o dólar, seja em uma corretora EV, no Banco Inter, sempre o dólar vai estar mais caro do que você está vendo no Google ou na televisão, porque existe uma taxa de câmbio que cada corretora cobra a sua em cima desses valores. E essas taxas, normalmente, são cobradas para cobrir ali as despesas que eles têm ali internas, os custos dos funcionários, todas as taxas internas que eles têm ali dentro. Então, é para eles, pelo menos, não entrarem no prejuízo. E aí, cada uma vai cobrar o que acha de acordo ali. Então, por isso que a gente vai fazer uma comparação também sobre isso. E a outra taxa muito importante, que também não tem como você fugir, e é padrão para todas as corretoras, que é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse é um imposto do governo, ele é padrão, vai ali de 0,38% a 6,38%, que é o mais caro. E a gente vai falar sobre as variáveis dessa taxa aí, de acordo com o que você faz para o câmbio. Seja comprar moeda física, seja cartão que você utilize, vai ser um IOF diferente. Mas ele é padrão, é o governo que estipula, as corretoras têm que seguir e acabou. A única que é variável é essa taxa de câmbio que eles colocam em cima do dólar ou do euro que você for comprar. Agora, trazendo as principais formas aqui, eu separei algumas corretoras. A gente vai falar da Avenue, Banco Inter, Nomad, Wise e Remessa Online, comparar todas as taxas delas. E eu vou dizer também qual, na minha opinião, eu acho melhor, qual eu utilizo hoje. E, antes disso, é legal a gente citar as formas que você tem hoje de comprar tradicionais. A primeira delas é em casa de câmbio, por exemplo. É você ir no shopping lá, ir naquela casa de câmbio e trocar o seu dinheiro. O problema dessas casas de câmbio, principalmente as de shopping e as de, sei lá, aeroporto, se você for, eles cobram muito caro a taxa de câmbio. Porque eles têm custos ali do aluguel do lugar também, cara, muitos custos envolvidos. E eles ganham dinheiro só com isso. Então, normalmente, eles vão te cobrar uma facadinha ali por trás. E hoje não seria o ideal. Só que a casa de câmbio é uma das únicas formas mais tradicionais e fáceis de você pegar o dinheiro em mão, né? Ele vivo. Então, por isso que ele acaba existindo bastante hoje em dia. Porque a galera, às vezes, não quer só usar cartão. Ou tem cartão e quer ter dinheiro também. Então, só pra você ter uma noção do IOF, que é o custo que você tem ali do governo sobre quando você compra uma moeda mesmo, né? Ali, física. Vai ser de 1,10%, tá? É um câmbio relativamente baixo, ok, tá? Comparado às outras taxas que tem, por exemplo, em outros lugares. E aí, a taxa de câmbio, ela vai variar de acordo com o lugar. Pô, você pode ir no aeroporto, pode ser 1,2%. Num outro aeroporto, pode ser 2%. Mas vai variar entre 1% a 2,5% essa taxa de câmbio. E aí, sendo 2,5% muito caro e 1% bem barato. Só que você usar dinheiro hoje em dia acaba não sendo tão seguro. Cara, você tem que se preocupar em guardar isso muito bem. As notas, elas podem se deteriorar ao longo do tempo se você guarda em casa. Então, eu não vejo como uma boa alternativa hoje de você comprar dólar físico, a não ser pra um, sei lá, um possível segurança. Se você queira viajar e queira ter um cartão e dinheiro também, tá? Mas hoje tem várias alternativas muito melhores do cartões que você vai pagar mesmo o IOF, que o dinheiro físico, e dá pra você usar tão tranquilamente. E a outra forma é o cartão de crédito tradicional que você tem dos grandes bancões, né? Itaú, Bradesco. Cara, existe essa possibilidade há muito tempo. Só que qual que é o problema desses cartões de crédito de grandes bancões? Eles vão te cobrar um IOF muito alto, tá? De 6,38%. Então, uma compra que você for fazer num cartão de crédito de 10 mil reais, por exemplo, só o IOF, tá? Que é o imposto sobre o governo, vai ser aí de 600 reais. Então, é absurdamente caro. Por isso que quando você faz uma compra internacional no seu cartão do Itaú, do Bradesco, cara, você vê aquela fatura, um negócio, o taxa de câmbio lá em cima, o IOF 6,38%, você gasta muito. E acaba não valendo a pena perto das coisas que a gente tem hoje. E é aí que a gente entra nessas corretoras aqui que vão quebrar um pouco dos padrões que a gente está acostumado a ver tradicionalmente. Vamos começar aqui com a corretora Avenue, que disponibiliza a parte de banking com conta corrente internacional para você utilizar. Eles possuem disponibilidade 24 horas. A moeda disponível que você vai ter ali no banking da Avenue é o dólar, só que você pode usar o cartão deles, que existe, tá? Em mais de 150 países. Apesar de o câmbio que você vai fazer lá internamente só ser em dólar, você pode passar o seu cartão também em euro, em libra, e ele vai fazer essa conversão automática ali por taxas cobradas pela própria Mastercard, que é a bandeira que eles usam. Pontos importantes que você precisa saber do banking da Avenue é que o câmbio mínimo hoje é de 200 reais, então você não consegue converter menos do que isso para dólar. E as conversões você faz tudo ali internamente pela própria corretora. O ponto importantíssimo é que, por exemplo, se você utiliza o cartão da Avenue e o F que vai ser cobrado sobre ali o câmbio é de 1,10%. Então já é muito menor do que você utilizar, por exemplo, um cartão de crédito do Banco Bradesco, do Itaú, desses grandes bancões que vão te cobrar 6%. Então como funciona? Só para vocês entenderem, e é bem parecido com todas as outras corretoras, você vai mandar seu dinheiro em real para a corretora, converter em dólar lá internamente mesmo e mandar para a conta bank. Quando você for fazer essa conversão de dólar, vai sofrer o EOF de 1,10%, mais a taxa de câmbio que eu já vou citar aqui para vocês, que está aqui em cima. E aí com esse dinheiro em dólar já na conta bank, você utiliza o cartão de débito internacional aonde você quiser, passando ali o débito normal como se fosse passando débito em real aqui no Brasil. Só que ele vai descontar da sua conta bank em dólar. E aí não tem mais nenhuma taxa, tá? Se você usar nos Estados Unidos, por exemplo, uma compra de 10 dólares, vai ser debitado 10 dólares da sua conta ali e acabou. Não existe mais incidência de algum outro EOF, algum outro imposto, não. Converteu em dólar, pagou o EOF, pagou a taxa de câmbio, acabou. O dinheiro que está no seu bank lá, você pode utilizar à vontade. Então, EOF cobrado na ida é de 1,10%, ou seja, você comprou o dólar, é 1,10%. Vamos supor, se o dólar na sua conta lá, você quer voltar para o Brasil, para a sua conta bancária, aí é 0,38%, tá? É mais barato do que a ida. Então, isso é um ponto importante comentar aqui. E existe a taxa de câmbio, né? Que cada corretora vai cobrar a sua. No caso da Avenue, varia de 2% a 2,5%. Vai depender do tipo de operação que você faz. Você escolhe para ser o dia seguinte a conversão do câmbio, e aí vai ser cobrado 2%. E se você quiser a conversão do câmbio agora, para ontem, 2,5%. O ponto muito importante da questão da Avenue, é que para você ter o cartão físico, tá? Banking deles, você vai ter que pagar 34 dólares para receber na sua casa. Mas você pode muito bem abrir uma conta gratuita na conta deles, e utilizar o cartão virtual. Aquele que você coloca no Google Pay, no Apple Pay, né? Na parte do iOS ali, você passa com o celular. Aí você não paga nada. Mas se você quiser o cartão físico mesmo, você vai pagar 34 dólares por uma única vez, tá? Não existe mensalidade em nenhuma dessas aqui, anuidade, né? Que a gente fala. Outras duas informações muito importantes que você precisa saber. É possível vocês fazerem o resgate de dólar físico em ATMs, né? Que são aqueles caixas eletrônicos que tem aí espalhados. Se você fizer isso nos Estados Unidos e demais países, você vai pagar uma taxa de 2 dólares para cada saque, mais as taxas regionais ali que eles cobram. E se você fazer um saque dentro aqui do Brasil, num ATM, você vai ser cobrado em 3% mais taxas regionais. Então dá para você pegar dinheiro, tá? Físico com o cartão deles e sacar e colocar o ATM, né? Só que aí vai ser cobrado uma taxinha. E outra informação muito importante também, é que se você for fazer qualquer compra fora dos Estados Unidos com esse cartão, vai ser cobrado uma taxa de 2,5% sobre o valor da compra. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês colocam dinheiro no banking, o dinheiro de vocês não precisa gastar mais nada? Beleza, e se você fizer compras dentro dos Estados Unidos? Foi fazer uma compra lá na Europa, gastou em euro. Pô, vai ser cobrado 2,5% em cima da sua compra, tá? Então é bom você repensar se vale a pena nesse sentido se você for usar fora dos Estados Unidos. Já antecipando, é esse tipo de cartão que eu utilizo hoje no meu dia a dia quando eu vou viajar, o da Évron. Mas eu nunca fui para a Europa, nunca fui para outros países que utilizam outra moeda além do dólar. Então eu me preocuparia com isso se fosse o cartão da Évron. Eu tentaria achar outra forma para não gastar esses 2,5% em cima da transação. Mas para os Estados Unidos eu acho que está super tranquilo, funciona muito bem para mim, nunca deu problema. Sempre funcionou perfeitamente. Agora que eu expliquei da Évron, os outros eles vão ficar muito mais fáceis que são bem parecidos. Todas as questões que eu falei aqui de saque ou onde você pode utilizar só vai mudar as taxas ali que cada um vai cobrar. E algumas possibilidades, outras a mais que outros têm de outras moedas, por exemplo. Vamos agora para o Banco Inter. Ele também tem conta corrente ali em dólar. Você só tem dólar para comprar, você não pode comprar euro ali dentro. Então essa é a função dele ali dentro. Você tem disponibilidade 24 horas. O dólar mínimo é de 1 dólar, o câmbio mínimo que você pode fazer internamente no Banking. Então é tranquilo. 1 dólar ali é tranquilaço para a grande maioria, eu acredito aqui. E eles têm o cartão também. Então você pode utilizar o cartão deles internacionais, pode fazer compra lá fora. Só que tem um paretesco aqui nesse cartão. Você não vai conseguir sacar dinheiro físicos em ATMs. Ainda não tem essa possibilidade. Eu acredito que logo, logo, talvez quando sair esse vídeo, ou não sei, durante o tempo que você esteja assistindo, possa já ter. Mas até o momento ainda não dá para você sacar com o cartão do Banco Inter. É dinheiro físico em dólar. A taxa dele de IOF é igualzinha da Everno, 1.10%. Muito mais barato que você gastar em cartão de crédito de grandes bancões. Você vai ter o IOF de volta também igual. Essas funções são iguais, como eu falei, é padrão do governo. A taxa de câmbio muda um pouquinho. Então o mínimo que você vai pagar é de 0,75%, o que é relativamente muito baixo. Só que aí depende da relação que você tem com o banco. No caso que você teria que ter mais de 1 milhão de reais investido no banco, aí é essa taxa de spread que é cobrada. Agora, o máximo que eles vão te cobrar é 2% de câmbio ali na hora da conversão. E eles não têm taxa de saque porque não é possível você sacar com o cartão deles. Então fica esse asterisco aí que vocês precisam saber. Agora entrando na parte da Nômade, ela é muito parecida também com a Everno em si. Então você tem conta corrente, você tem somente disponível a moeda em dólar para você comprar ali internamente. Você tem um câmbio mínimo, aqui é um pouco diferente, de R$500, tá? Então para você mandar para o banking, o mínimo que você consegue é R$500 ali converter. Então precisa de um aporte um pouco maior do que as outras que a gente mostrou aqui. E eles possuem também cartão internacional para você utilizar em compras lá fora, fazer seus débitos, tudo tranquilo. Em questão de IOF, tanto de compra e de volta para o Brasil é iguaizinhas as outras, tá? É padrão que nem falei. O spread, que é a taxa de câmbio que eles cobram, varia aí de 1% a no máximo 2%. E lembrando que no caso da Nômade, existe um negócio chamado Nômade Pass, que é tipo um negócio ali que você, quanto mais você converter dólar, mais você ganha ponto e menor a sua taxa de câmbio, tá? E aí vai variar do programa deles ali. Mas é importante citar que o máximo que você vai ser cobrado é em 2% na taxa de câmbio ali deles interna. Agora, falando da parte de saque que você pode fazer com os dólares físicos, a diferença na Nômade em si é que você pode realizar saques gratuitos e ilimitados em ATMs da rede AllPoint. Em outros ATMs, só é possível você fazer 2 saques gratuitos por mês. E se passar de 2, é cobrado 5 dólares por saque. Um pouquinho mais caro que a Evno cobra por saque, que é de 2 dólares. Agora vamos falar da Wise. Esse aqui é bem legal, tá? Eu conheci recentemente e parece ter muita alternativa aí para quem gosta de utilizar outras moedas também além do dólar. Então tem conta corrente também na Wise que você pode utilizar. O legal é que a conta corrente funciona para cada uma das moedas. Então se você quer ter conta corrente em euros, você consegue ter. Como eu falei, existem vários tipos de câmbio que você pode fazer ali internamente da Wise. Envio e remessa e recibo de dinheiro para vários países. No caso aqui, como vocês podem ver nessa imagem, são mais de 80 que você pode enviar o seu dinheiro da sua conta Wise. Olha que loucura, Europa, Austrália, Chile. Então é bem mais amplo aí. O câmbio mínimo que você consegue fazer ali internamente com eles é de 50 reais, o que eu achei relativamente justo, tá? Um valor ok aí. E tem também cartão para você utilizar internacionalmente. A questão do IOF deles é normal, mesmo padrão aqui. A taxa de câmbio varia de 0,41%, que é de graça, sim, tá? Só que aí também vai depender da relação que você tem com o banco. E no máximo 2%. A taxa média que você vai encontrar aí para conversões de real para qualquer outra moeda é de 2%, tá? Então também não se anima tanto aí achando que vai pagar menos de 1% e tudo, porque não é bem assim. O legal da Wise, que nem eu falei para vocês, é que você pode fazer a conversão, a compra de moedas ali em mais de 53 tipos de moedas diferentes, né? Então leve apenas alguns segundos para abrir uma nova conta na moeda que você precisa. Você pode guardar e converter dinheiro em 53 moedas. Olha quantas moedas você pode utilizar ali dentro. Isso eu achei incrível, tá? Eu não vi nenhuma corretora ou banking fazer um negócio desse parecido para o brasileiro. Então é exatamente assim que ficaria a sua conta, né? Por exemplo, se você quer ter uma conta em euro, na parte de dólar, na parte australiana, e cada um tem o seu QR Code, né? O Code que você manda, que é tipo o número da sua conta para você mandar alguém, mandar o dinheiro para você ou você mandar para outra pessoa. A Wise, ela permite você sacar até 200 euros ou 250 dólares por mês, tá? Ou equivalente em outras moedas também nesse valor. E aí passando disso, vai ser cobrada uma taxa de 2% para cada saque que você fizer acima desses valores. Agora vamos falar um pouquinho da Remessa Online. Eu quis trazê-la aqui porque ela é bem famosa aqui no Brasil. Ela tem algumas coisinhas diferentes, mas é tão eficiente quanto uma Wise, por exemplo, em alguns pontos. Então a gente tem conta corrente também na Remessa Online, que você pode receber ou enviar dinheiro para outros países. São várias moedas que você pode transacionar ali dentro, além do dólar. E o câmbio mínimo ali que você consegue fazer é de 150 reais. Então não dá para você mandar dinheiro para outro lugar ou converter para outra moeda com menos de 150 ali na conta. E um ponto assim que não é tão legal para quem gosta de viajar e tal, comprar fora, é que eles não possuem cartão, tá? Então o que você consegue fazer no máximo ali é comprar uma moeda e mandar para outra pessoa, para uma outra conta bancária. Ou receber de uma outra conta bancária ou de algum pagamento que você tenha para receber internacionalmente. Só não vai dar para utilizar isso em forma de cartão com débito. Você vai precisar pegar esse dinheiro e talvez mandar para sua conta do Brasil de volta para você poder utilizar. Então só para vocês entenderem um pouco como a Remessa Online ela disponibiliza. Você pode enviar dinheiro para pessoas físicas que estão fora do Brasil. Recebe dinheiro de empresas estrangeiras. Você pode receber seu saldo do Google AdSense. Receber dinheiro vindo de aplicações internacionais. Pagar por custos médicos, cursos ou outros produtos e serviços do exterior. E pagar imóveis alugados ou comprados fora do país, tá? Isso é algumas alternativas de transferências e envios que você pode fazer. O que a gente tem de IOF também é bem parecido com as outras corretoras. Padrãozão aqui, 1,10 na ida, 0,38 na volta. O spread que eles vão te cobrar ali, que é a taxa de câmbio, varia de 1,3% a 1,99%, que é 2% no máximo. Além do spread, que é a taxa de câmbio, a Remessa Online também pode te cobrar tarifas bancárias no valor de 5,90% para cada transação que for menor que R$2.450. Acima desse valor que você for fazer o câmbio, aí não tem essa taxa a mais da taxa de câmbio que eles cobram aí, que é de 5,90%. A plataforma permite que você faça a cobreção de real para 9 moedas diferentes. E como ela não tem cartão, você também não consegue sacar em ATMs o dinheiro físico, tá? Então também é outra coisa que não existe e aí que deixa ela um pouquinho atrás das outras aí. Mas é uma corretora de câmbio, vamos dizer assim, uma casa de câmbio, bem interessante, tá? Eu utilizo, por exemplo, para receber meus pagamentos do YouTube do canal, que caem lá e aí eu posso fazer o que eu quiser com aquele dinheiro. Agora, Léo, qual que você achou mais interessante olhando por tudo isso? Quais são suas conclusões aí dessas contas bank? Que nem eu falei para vocês, eu hoje utilizo a Evno, nunca tive problema. Para mim, eu pago mesmo um pouquinho mais de taxa de câmbio, mas tenho acesso a várias ATMs aí fora do mundo e pago uma taxa de saque ali bem baixa relativamente se eu precisar fazer algum saque e não precisar ir em uma casa de câmbio só para pegar dinheiro. O único ponto de atenção que talvez não valha se eu usar a Evno é fora dos Estados Unidos. Pô, vai viajar para a Europa, para outro país, aí talvez seja legal você pegar uma WISE da vida, né? Para utilizar ali, que eu acho uma das melhores para se viajar fora do país. E também não deixa de ser uma boa para você utilizar nos Estados Unidos de alguma forma ou outra, tá? Então, se fosse para colocar uma lista aqui de quais eu acho mais interessante, na minha opinião, eu colocaria a Evno e o WISE no mesmo patamar ali, elas são muito boas relativamente para o que você vai precisar. As duas parecem ser muito interessantes. Em segundo lugar, eu colocaria a Nômade para Banking, tá? E terceiro, o Banco Inter e aí depois as demais. Aí eu quero saber agora qual que é a sua opinião, qual que você acha o melhor Banking para utilizar contas internacionais, compras em dólar e outras moedas, qual que você utiliza ou vai utilizar a partir de agora? Comenta aqui embaixo. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, só deixar a curtida aqui embaixo, por favor, que ajuda bastante a gente a compartilhar esse vídeo aí para outras pessoas. E se inscreva no canal também, porque a gente tem um foco aqui de falar de Bolsa Americana e investimentos internacionais. E se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você vai gostar de outros vídeos também que a gente vai lançar ao longo do tempo. A gente se vê no próximo. Valeu, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho